Música Nós que heredamos a tristeza juntos E alimentamos a beleza juntos Pra progredirmos em viver de amor Nós que agradecemos a emoção traçada Conjeturando as sensações caras Devo tributo de sorriso e dor Eu que divulguei a minha mão na sua Para garantir a salvação Tão no ar Que me agasaises tanto As sores Por que respondestes Ao que eu tinha Eu te vou Pra alimentar Meu ar Meu ambiente Ele aceitou Por complemento Vão 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 Amém. 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 Amém.